Venha morar no paraíso à beira-mar de Maria Farinha e transforme seu sonho em realidade. Imagine-se morando ao lado do Veneza Water Park, muito bem localizada no incrível Condomínio Jardins dos Coqueirais 2, com uma superestrutura de piscina, quadro esportivo, sauna e um salão de festas muito bem equipado com churrasqueira, coisa e banheiros. Essa casa maravilhosa pode ser sua. Uma casa com sala para dois ambientes bastante ampla, com uma cozinha grande e moderna. Possui quatro suítes climatizadas e muito confortáveis. No primeiro andar, tem uma sala de TV, escritório e uma varanda com uma linda vista para o mar. Venha morar com segurança e conforto no paraíso à beira-mar. Aproveite essa super oportunidade e entre em contato agora pelo site.